E aí, meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, vídeozinho de GTA RP. GTAzinho Rolê Pre, vídeo de qualidade na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dois da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Vídeozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir o vídeo de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. Vê uma lockpick aí. O carro tá trancado, deixa eu pegar ali. Oh, tem como guardar aquele carro laranja ali, que ele ficou bugado? E não some lá no VIP. Olha aqui, fala pra ele te colocar dentro aí, pô. Fala pra ele te colocar dentro do carro. Fala pra ele te colocar dentro do carro, aí você só sai e aí faz serviço aí. Mas ele tá trancado, como é que eu vou? Olha aqui, acabei de perder tudo, acabei de perder tudo, agora a polícia parou eu. Olha aqui, o dog ele vai descontar depois, é esse daí que eu tô pegando. Fala. Eu resolvo com o dog. Deixa eu ver ali o outro carro. Não precisa de mais... Ah, porra. Mais, tá suave, tá suave. Beleza. A gente conseguiu. Valeu pai, tamo junto. Eu ainda tenho... Oh, tu vai precisar de contas. Eu ainda tenho duas lock, mas eu perdi algema e capuz. E radinho. Radinho eu vou ter que comprar ali. Eu tenho um radinho. Pera aí, deixa eu anotar o que é que tu vai pegar aqui. Tu pegou três lock, não foi? Tu vai pegar um algema agora. E um capuz. Anotar aqui, tá? Pra não esquecer, depois eu me fuder. E ele perguntar, pra onde que foi? Você tem que falar, ó. O bruxo pegou. Pô, você tá enganando aí de combustível, meu? No moto, acabou de combustível. Porra, eu preciso comprar galão também. Qual coisa a gente vai lá comprar? Eu vou mais você. Eu preciso comprar um pra... Vamos lá, vamos lá. Comprar o galão. E é, vou tentar... Vamos lá roubar a minha moto, hein, não? Aqui dentro, não. Ah, caralho. Eu fui tentar botar a cint na moto, mano. Foi mal. Que merda, hein? Tem cara a carro, é costume, é costume. Ainda bem. Ainda bem que eu fui no HP, senão eu tinha ido. Já pensou, tu tá de frente, tipo, pra bomba de combustível, assim? Não. Bora. Ainda acho que tinha ido. Ainda, bora ali ver se tem gente lá naquele... Atrás do cabeleireiro lá. Fala na minha sobrinha favorita. Nossa. Tá. Tá. Tem um carro lá, você viu, né? Carro aquele lá, será? Aí, vai, vai por aqui, ó. Deixa eu pegar o pé 1 aí. Aqui, ó. Quando você for olhar, só vai na mão. É ali atrás, né? Tô ligado. Tirar o sapato. Mano, tem um cara aqui no lado de fora do parma, tá ligado? Deitar lá atrás da parede. Pegaram eu, Griselda. Pegaram eu. Aí ele vai vazar. Não levantei. Fiquei deitado, velho. Tá ali ainda, ó. Dá de ver ele ali, ó. Pouca coisa, vou dar de ver o pneu do carro dele. Vai ver se eu vou levantar. Mas não vou. Aí, ele tá vindo. Aí, ali, ó. Posta. Irmão, tá de boa? Tô aqui, ó. Descortindo a onda do corote. O que tá fazendo aí, mano? Sabe? É uma cobra isso aí? É uma... É Bernardo. Coba de cobra? Ah, só do Bernardo, só. Só do Bernardo, irmão? Acabei de tomar um corotinho aqui. O corotinho é muito bom, velho. Tá, velho. Eu vou sentar aqui também. Eu vou ficar aí, eu vou ficar com você aqui. Vai ficar até que hora aí? Mas acabou o corote. Pega o pano aí lá. Rapaz, o corote aqui é bom demais, rapaz. Ó. Que doideira. Ó, coisa boa. Os caras... Os caras tá viajando ainda, né? Vocês tão fazendo o que aí, mano? Tô te analisando só. Ih, eu tô tomando corote. Ah, tá suave. Tá vindo uma molecada aí já já pra ficar te olhando aqui. Vai ficar geral te olhando aqui. Fala pra eles trazerem um corote pra nós. Essa máscara aí. Não é o YouTube. É, gurizada. Os caras pegaram o YouTube. Aí, tem nem uma pinga pra nós aí, não. Ué, cara. Que eu fui pra você. Não tô entendendo, não, ué. O que é que você me algemou, ué? Chega aí, boy. Chega aí. O que é que você me algemou? Não tô entendendo você, não. Cadê? Cadê? Algema de novo aí que tá aparecendo. Tá algemado pra mim, não. O que é que você me algemou, rapaz? Não tô entendendo, não, ué. O que é que ele algemanhou? Tá ali, bã, tomando corote ali. Ele é doido, é? Ué. O que é que era algemanhou, rapaz? O que é que você algemanhou, rapaz? Mano. É. Eu só aceito o bagulho. O que é que você algemanhou, cara? Não tô entendendo esse cara, não, ué. Bora, boy. Aceita aí. Quer carregar eu pra onde, ó, viu? Eu não tô entendendo você, não. Merda ou, boy? Não tô obrigado a aceitar você carregando eu, não. Não tô entendendo. Não tava fazendo nada pra você. Eu tava fazendo pra você. Não, ué, tá escrito que aqui era privado, boy. Não, ué, tá escrito que aqui era privado. Eu não tô vendo nada escrito. Só tava ali tomando corote sozinho. E se tu chegou, eu tava de boa, rapaz. Eu e Bernardo aqui. Aê. Fica perto dele, fica perto dele. Me diz algema, por gentileza, aqui. Eu não tenho motivo pra algemel, não. Aê, gostou de Bernardo? Gostou do Bernardo, rapaz? Cuidado que Bernardo é brabo. Aê, tu gostou de Bernardo? Dá um oi pra Bernardo. Cala a boca, ô, filha da puta. Aê, cara. Bernardo falou que tu é legal. Gostou de Bernardo? Dá um oi pra Bernardo. Olha só, Bernardo. Olha, olha. Olha o tamanho do Bernardo. Bernardo é grande, rapaz. O tamanho dele. Olha, eu tinha dois Bernardo. Dois. Não pode bater algemado, né? Eu tinha dois Bernardo. Dois. Um Bernardo eu vendi e comprei em Weipo. Tá vendo seu Weipo aqui no meu cinturo, aqui, ó. Já peguei o... É o irmão do Bernardo. Irmão do Bernardo. Aí eu vendi o irmão do Bernardo e comprei um Weipo aqui, ó. Aí ficou só com o Bernardo, só. Irmão, irmão, vai, entra pro porta-mala, vai. Não dá trabalho, não. Vai, vai, porta-mala. Tô entendendo. Irmão. Então, o quê? Isso aqui é um sequestro ou o quê? Vai, vai, porta-mala. É um sequestro ou o quê? Não precisa dar satisfação, vai, porta-mala. Precisa, ué, porque sequestrar você não pode. Irmão, eu tô com uma arma na tua cabeça e eu tô falando que você ia falar pro carro. Ah, então vamos lá. Vamos ver se daí vai dar certo, então. Então vai. Vai lá, bora ver. Já peguei, já peguei. É, só em dois, né? Tá, bora lá. Entra no porta-mala, ué. Ih, calma aí, tô conseguindo. Calma aí, mas é que vai, não. Quer ir, não. Como que é? Quer ir, não. Ah, por que é que você vai descarregar? Ué, cara, é pra você ir no porta-mala. Como não tá indo no porta-mala, você vai no meu colo. Não, pô, não vou. É só você me colocar no porta-mala, cara. É que tem que me colocar no porta-mala, não sei o Tom, Jamal. Irmão, o bagulho não vai, não vai. O bagulho não vai, o bagulho não vai. Então vai. Cuidado com o Bernardo aí, hein? Bernardo é brabo. No dia que eu saio de casa, por onde você for eu sigo. Aô, Bernardo, hein? Mas ninguém tem um corote aí, não? Rapaz, até dois de tomar um corote. Tomei um ali, 500ml, foi o corote mais rápido que já tomei. 500ml, homem. Ô, corote bom, hein? Era de morango. Hum, coisa boa. Aô, Bernardo. Onde você for eu sigo nos meus pensamentos. Ah, esse carro corre demais, rapaz. Eu tô a mil por hora aqui. Coisa boa. Ô, Bernardo, tá pegando ventinho aí, Bernardo? Eita, nóis, hein? Mas ninguém tem um corotinho aí, não, pra nós? O corotinho seria bom demais, ué? Tem não, o corotinho? Eu não ligo pra sabor de corotinho, não. Pode ser qualquer um, eu tomo. Tem essas borragens, não. Jamal, 51, é bom também. Balalaica, lógica, tudo essas coisas é tudo bom. Pode vai, rapaz. Ô, coisa boa. Ai, boca até secou agora, vontade de tomar uma. Ô, bubu, má, fê de tal. Ô, bubu, má, fê de tal. Aô, Bernardo, velho. Fala com nós. Tá bem, Bernardo? Tá bem, gente? Tá torto não, né? Fica... Fica da... Fica na manha. Fica de boa. Aí, solta aí, pode soltar que eu tô cansado de ficar no seu colo. E aí, homem? Vai rolar uma pinguinha aí, o corotinho ou não vai rolar um corotinho? O corotinho é bom. O corotinho é qualquer sabor. Não ligo pra sabor, não. Pode ser qualquer sabor. Aita! Chega! Não, 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 não. Não vai, não entende isso aí, não. Não entende isso aí, não. Vai lá. Que mais? E aí? Só quero saber do corotinho. Vai ter ou não vai ter? Acertei, boy. Por quê? Vai lá. O que eu tava fazendo perto da minha casa lá, boy? Sua casa? Nem sabia que era a sua casa, rapaz. Eu tava no chão, tomando um corotinho. Sabia não, boy? Sabia não, né? Não, sabia não. Eu tô lá perto do meu carro na garagem lá. Rapaz, eu ando com o Black Peak em todo lugar. Eu sempre perco a chave do meu carro. Não ideia é pra mim, rapaz. É engraçado se tava sem carro ali. É, por isso mesmo, aí. Nesse caso eu tinha perdido é o carro, não era nem a chave. Chega aí, chega aí. Só pra você ver como que as coisas é. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. É, não, tô bem aqui. Vou lá fazer o quê? O senhor pode me dar o gemar por gentileza aí que eu tava fazendo nada pro senhor, você entendeu? Pode não, por quê? Ah, vai lá. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixem um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.